Eu sei que vocês sempre me pedem para escutar o barulho do turbo, né? Ó, e vai espirrando, vamos ver aqui no parolepípedo, ó, é para usar, carro é para usar. Nossa, mas é um motor muito gostoso, ó. E vamos lá. Da hora que eu peguei o carro para agora, ele já está muito mais a risco. Está chegando agora? Se inscreve aí, ó. Deixa o like, compartilha este vídeo, dá essa força, que logo mais vamos aprontar algumas mais com o Renegade Turbo 1. Esse carro, quem diria que do e-torque viria para esse 1.3 turbo aqui, né? E ele traria tantas emoções para as pessoas que compraram, né? Já que o e-torque era sem torque, mas isso vocês sabem que eu já provei que não é tanto assim, mas esse turbão aqui é sensacional. Vamos jantar e vamos embora para casa. É lógico que eu não deixaria passar batido de jeito nenhum nesse review aqui, esse teste rápido do Renegade. Essas luzes internas amarelas, a questão de ser amarela, tranquilo. Até porque do HB20, dos outros carros é, mas a iluminação dela se resume a iluminar essa parte do painel e um pedacinho dos bancos. Você não enxerga absolutamente nada dentro do carro. Isso é muito ruim, né? Então vamos lá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde. Opa! Vocês viram essa? Quanto tempo levou para dar partida? É, meus amigos. Vamos ver, né? Olha só, estamos com... Está fazendo um checklist ali. Às vezes também é etanol, vamos ver como é que é, né? Com etanol a situação muda de figura. Mas pelo menos pegou. Estamos com 21.500 e... Deixa eu ver aqui, que aparece tudo ali no painel. 21.562 quilômetros. E vamos para mais uma parte aqui do Renegade. Eu já vou avisando para vocês que, provavelmente, nós vamos sim estender o teste por mil quilômetros, porque me pediram via Instagram e também porque o pessoal... Eu vou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, eu ia até fazer com outro carro, que ainda é um mistério aqui no canal. Não ia comentar com vocês, mas estou pensando em fazer com o Renegade mesmo. Porque estão me pedindo porque o outro Renegade que nós testamos, ele estava com 7.000 quilômetros quando nós pegamos ele e terminamos o teste com mais de 15.000 quilômetros, se não me engano, alguma coisa parecida. E o pessoal está me pedindo para ver como é que está esse aqui. Lembrando que ambos, o primeiro e... Aliás, esse primeiro turbo e esse segundo turbo que nós testamos, ambos estão... Ambos passaram só pela primeira revisão, né? Porque a revisão é feita a cada 12.000 quilômetros e ele está com 21.000, ou seja, não passou pela segunda revisão. Então, ambos só tinham trocado, feita a primeira troca de óleo. Depois eu vou ver o nível de óleo do motor do carro, como é que está, e vou falando para vocês. O Renegade no teste de consumo, a versão 2022 que nós testamos, ele fez incríveis... Eu acho que ultrapassou os 18 quilômetros por litro no teste do circuito programado de testes, né? No circuito programado de testes, como vocês sabem muito bem. E aí estão me pedindo para eu fazer com esse aqui também. Eu vou calibrar os pneus e depois eu vou avaliar aqui para ver se a dinâmica das coisas realmente vai permitir que eu consiga fazer, né? Acabei de fazer essa curva aqui. Aqui no meio da curva ele desligou o motor, o start-stop, andando e religou. Se você voltar no vídeo, você vai perceber como é que é. Mas esse acabamento do teto, parece que o Renegade foi construído de uma forma aqui e aí pregaram outro carro aqui em cima, né? Porque esse paflon dele aqui é muito antigo, muito simples, iluminação precária, como eu falei. E a qualidade do teto também não é das melhores, né? E trânsito, trânsito, trânsito na capital do estado de São Paulo. E vamos sair para almoçar. Vamos calibrar o pneu primeiro, para a gente não ter problemas com isso e depois fazemos todos os testes aí. Mas, deixa nos comentários se vocês querem ou não que eu vá com esse carro para o Rio. Ou aprontar as maluquices que eu apronto na estrada. Lembrando que a estrada para o Rio não vai permitir tantos percalços, tantos... Como é que fala? Tantas aventuras assim, porque justamente é totalmente diferente a dinâmica lá de condução, né? E de volume de carros e por aí vai, né? Para você que está chegando agora, deixa o like, se inscreve, compartilha os vídeos, dá essa força e diz aí nos comentários o que mais você quer saber sobre esse carro aqui. Lembrando que fizemos os testes com outros aí, um teste mais completo. Esse aqui é mais um teste, teoricamente, mais rápido que não chegará aos mil quilômetros. Até então, eu estava crendo que não chegaria aos mil quilômetros, mas... Eu acho que vamos ter que ir para o Rio de Janeiro. Eu vou avisando aí nos próximos capítulos. E é gostoso o Renegade, viu? Vocês não têm ideia o quanto é gostoso. Quem tem sabe o quanto é... Ó! Quem tem sabe o quanto é bom. E esse comportamento de botinha dele, ele é um carro que tem um balanço de carroceria confortável, muito macio de suspensão. E ao mesmo tempo, aonde ele apoia, aonde ele inclina... Então, ele tem um rolling da carroceria bem grande, mas aonde ele inclina, ele se apoia e vai. Então, você pode entrar em curvas de alta velocidade, você vai aguentar bem aí. Para quem, talvez, não tenha experiência tão grande no volante ou de dirigir em altas velocidades, pode imaginar, num primeiro momento, que ele não é estável, tá? Mas é uma pequena impressão. Inclusive, quanto mais você anda rápido com ele, mais pregado ele fica. Mais pregado ele fica. É realmente muito bom. Bom, vamos parar aqui para abastecer os pneus, calibrar os pneus. E vamos nos falando. Vamos até ver se eu consigo configurar rapidamente aqui, para o consumo aparecer na tela. Acho que não vai dar para a temperatura externa, hora, odômetro. Temperatura externa, data, hora, odômetro. É, não lembro como é que põe aqui. Ah, tem odômetro ali do lado direito também. Queria lembrar onde eu consumo os pneus com 32 libras, conforme fala o manual. E aqui agora eu consegui... Deixa eu fechar o vídeo, peraí. E aqui, agora eu consegui colocar do lado esquerdo ali, ó, o consumo médio B, o consumo médio A. Dá para você colocar, tá vendo? Então aqui, deixa eu arrumar aqui essa câmera aqui, ó. Peraí. É a câmera que está ruim, tá, pessoal? Não é o painel que está embaçado assim. Então, do lado esquerdo aqui agora, ó, tem o consumo médio junto com os demais. Então, ok, para voltar. Vamos voltar à tela principal. Olha lá, voltou e agora o consumo médio está ali de 5.8 km por litro do lado esquerdo, tá? Então você consegue configurar essa tela, inclusive, colocar aqui em cima consumo médio, colocar subtítulos. Esse computador, essa tela central dele é muito completa, já mostrei para vocês. Não é brincadeira a quantidade de coisas que tem para mexer aqui. Bem bacana, tá? O carro estava calibrado. O carro estava calibrado com 32 libras mesmo, ou seja, não estava descalibrado. E eu até falei, ó, só de andar no carro eu sabia se ele estava calibrado ou não, né? Mas está tudo bem com ele por aqui. Carro bem macio, silencioso e gostoso de andar. Consumo está 5.8, como eu falei dos últimos tanques, do último tanque inteiro de etanol. Vamos ver como é que vai ser aí. Está vendo como que é nada diferente do HB20 e da Tracker, né? Estou falando de forma genérica pelos carros que estão sendo testados aqui no canal, né? Observem vocês que é um consumo compatível com o que a gente faz com todos os carros que passam aqui pelo canal. Exceto os 1.0, bem simples, né? A maioria é por volta disso aí mesmo. Inclusive me falaram que as libras são 38 nos 4. Não, pessoal. São 38 nos 4 com carga pesada, com máxima carga. Com carga moderada é 32 na frente, são 32 na frente e 35 atrás. E andando normalmente sozinho no carro, pouca bagagem, 32 nos 4, tá? É assim que fala aqui a plaquinha que fica na porta do carro. E deve ser o mesmo que está escrito no manual, né? Creio eu. Eu me impressionei com a câmera traseira. Achei incrível a nitidez dela. Não sei se eu estou acostumado com a Tracker ou se houve alguma mudança. Eu creio que não. Opa! O carro passando ali. Eu sei que houve alguma mudança. A não ser que houve alguma mudança. Eu não lembrava que era tão nítida assim a câmera do Renegade. Não lembrava mesmo. Volante macio como sempre. E vamos lá. Ó, o cara não vai deixar eu passar. Vamos lá. Às vezes eu deixo a câmera baixada assim para não mostrar as pessoas na padaria e tal. É chato para burro, né? E sem ruídos internos aqui. O carro vai bem. Bem gostoso. Isso aqui é todas as tranqueiras mesmo que estão dentro do carro. Que eu sempre aviso vocês. Quando é barulho eu falo, mostro e comprovo. E quando não é também. Mas é gostosinho de andar de mais renegado. E você, se inscreveu aí? Deixou o like? Deixou nos comentários o que você quer ver por aqui? Dá essa força aí. E vamos juntos. Para vocês terem uma ideia, nesse instante eu fui atravessar um cruzamento e ali, aí o carro estava uns 5 km por hora, eu fui acelerar para sair, ele desligou o motor. Ele estava entendendo que eu estava parando, start-stop desligando o carro. E aí eu acelerei, ele pegou de novo e saiu. Então esse negócio do start-stop aqui continua de maior a pior, tá? Nossa, que lindo aquele Tiggo 8. Vocês conseguiram ver? Será? Plotado? Muito bonito mesmo. Muito bonito. Mas eu continuo fã desse carro. Eu acho que precisava fazer algumas atualizações nele, estéticas, talvez, para modernizar bastante. Inclusive o interior. Não volante, talvez aqui a área do multimídia e tal. Melhorar um pouquinho o conforto dos bancos. Mas nada que... O material do banco é perfeito, mas... Falo talvez um pouquinho mais macio e tal. Mas nada demais, tá? O carro agrada bastante, agrada muito. Uma curiosidade só, sempre me falam assim, tem gente que fala que o Renegade Turbo não anda, que o aspirado não anda e tal. Olha só, carro aspirado, você tem que pisar mesmo, fazer o carro girar alto para ele ir embora, né? E para ele utilizar de toda a potência disponível no motor dele, né? Agora, carro turbo tem um jeito certo de pisar, tá? Não... Por exemplo, a Tracker, se você afundar o pé de uma vez, ela não vai tão rápido quanto se você ir acelerando meio gradativamente, assim. É lógico, não é acelerando devagar. Você pode até acelerar rápido, mas não afundar o pé, né? E outra coisa significativa, por exemplo, especialmente nos motores TSI da Volkswagen, se você passar de 4.500, acho que é 5.200 giros, ele só amarra e não vai mais nada. Então eu vejo aqueles testes do acelerados, às vezes, né? Que o cara coloca no modo Sport, inclusive o Renegade e tal, no modo Sport e tal, ele vai lá nos 6.300 giros para trocar de marcha e não adianta nada, porque ele anda menos. Se você trocasse nos pedal shifts ou deixasse no modo Drive, o ideal seria trocar nos pedal shifts, um pouco menos do limite de torque, entre 5.000 e 5.500 no máximo. No máximo, acho que no máximo 5.200. Ele iria muito mais rápido, o carro, tá? Então isso é experiência prática, tá? Eu sei que o modo Sport funciona mais, não para levar o carro do 0 a 100 a mais rápido, mas para você deixar o carro com uma condição mais esportiva em situações adversas de uso, é subida de serra e tal, e até em ultrapassar, isso para o acelerador ficar mais pronto no pé. Agora, em relação à disposição, o desempenho ideal é que você faça a troca sequencial mesmo. Isso seria o ideal. Vamos ver se eu consigo parar certinho aqui, ó, quase. Agora, uma coisa aqui, essa chave enorme aqui, ó, inclusive os primeiros Renegades, você tinha um problema que eles ficavam, não sei se vocês lembram disso, a chave ficava presa aqui no miolo e não saía muitas vezes. Então, essa chave aí é retrógrada. São detalhes, né, ó, mas o Renegade mostra uma construção bem refinada mesmo. Mas olha essa câmera traseira, como eu estou falando para vocês. Parece o nosso olho. Impressionante. Eu descobri agora no mercado, pessoal, que vão ser... Está proibido álcool de cozinha, né? Álcool residencial. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Bom, meus caros, mais um pouco aí do vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Renegade na área, com 21.566 quilômetros. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!